Vamos buscar as meninas em Ribeirão, as compras. A hora que elas estiverem chegando, elas vão avisar, nós vamos buscar. E aí, tá vindo muita novidade? Amor, você não tem noção quanta coisa linda que tem lá. A loja tá maravilhosa. Tá? Tá. Já tem muita coisa bonita e tá chegando coisa mais bonita ainda. Tô percebendo, eu tô até com ciúmes da loja, sabia? Porque agora só é a loja, só é a loja. Essa semana. Aí semana que vem sou eu, então. É, depois é o NOA. É, semana que vem pode ser que seja o NOA. Aí a Amanda tava comentando do vídeo que nós fizemos, do 99% do NOA. Aí ela falou assim, bom, o NOA já tá 99% e a loja tá 97%. Falei, Amanda, pelo amor de Deus, você inverte isso daí. Tem que colocar a loja pra 100%. Não, ela falou o contrário. Não, como é que vai? É, tá certo. O NOA tá 99% e a loja tá 97%. Não, mas ela falou que ia dizer que o NOA tava mais adiantado que a loja. Mas o NOA tá mais adiantado que a loja, minha filha. Ah, então é isso aí. Eu não sei. A minha cabeça tá uma confusa. Eu falei, ah, mano, pelo amor de Deus, a loja tem que tá mais adiantada que a loja. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei.